E o que que é? Fala o que que é que sacola. E aí pessoal, tava aqui conversando aqui agora. Tava comendo. Ela perguntou como é que foi o seu exame. Tava comendo aqui. O que? E aí? Ela perguntou como é que foi o seu exame. Ela perguntou. Como foi o exame? Ela tá perguntando? Pra quem? Pra Lívia. Pra mim? Não, pra Lívia. Você é essa pergunta, mas não pra mim. Você me escuta? É. Eu tô sem aparelho. Agora mesmo eu tava falando. Ninguém responde. Nunca esquece. Ninguém responde. Foi uma carta dezessete. Você plantou na sua vida. Lentaria. Agora você tá colhendo as tempestades. Avisar é o adiantado. Avisar é o adiantado. Eu fico até meio que com medo quando ele quer me avisar adiantado. Macaco é dezessete. Até Natal. Até Natal. O nome é que tá aí. Nós precisamos fazer uma visita pra ele. E tem que ser depois das sete e meia da noite. Ah, depois das sete e meia? É. Tá bom. Porque a Helena trabalha até as sete e meia. E nós nunca sabe qual é o dia que ela tá trabalhando menos. Mas acho que é todos os dias trabalha até as sete e meia. Porque ela trabalha em dois hospitais. Em dois hospitais. É. Então, o dia que der certo aí, o dia que der certo nós ir lá, então nós já tá sabendo que tem que passar lá, que depois o dia que vai, nós vamos na Desil. Tá bom. Na Desil, né? É. Nós vamos lá na Desil, fica lá até de tardezinho, até a sete e hora por aí. Lá não pode ficar muito, não. Lá não pode ficar muito. Lá não pode ficar muito. Ela é o quê? Lá não pode ficar muito. Lá não pode ficar muito. Lá não pode ficar muito, aonde? Mas o vô, a visita do vô é quinze minutos e já é muito quinze minutos. Ó, ele tá falando que vai na Helena, vai na Desil. Não pode ir num dia só, nós duas. Tem que ir um dia pra passar na Desil. Pode. O horário é mais cedo. Durante o dia. Que ela tá lá sempre. E depois passar na casa do Maurício, que é depois das sete e meia. Ó, quando foi na Ana Clara, já embala, ó. O Pedro, a Desil e quem mais? A Ana Clara é só o que ele falou, né? Tá na lista lá. Então, ou seja num sábado, ou seja no domingo, seja lá o que for, nós passamos lá e vamos na casa do Pedro. Isso. Aí depois da casa do Pedro, vai na casa da Desil. Isso. Depois da casa da Desil, passa na casa do Maurício. E depois, onde é que é, tem outro lugar. Aí você passa na casa do Serguilho. Aí depois do Serguilho, você passa na... Mulher da Penha. É, na Mulher da Penha. Aí depois no João da Barra. Todo mundo tira onda com você, né, vô? Aí depois no Ricardinho do posto. Todo mundo tira onda com você, meu. Tá de brincadeira. Você já vai ficar sabendo. Um dia, ou no sábado, ou no domingo, nós vamos fazer esse trajeto aí. Tá feio mesmo. O vô, a vó perguntou pra você aí, ó. Responde pra ela. Como é que foi lá hoje? Ela tá querendo saber. Você gritou? Mas perguntou pra quem? Ah, pergunta pra mim. Mas que dia? A semana que vem. Ah, então você vai perguntar a semana que vem. A semana que vem, a semana que vem, você responde. Vocês não conseguem entrar em um acordo não, hein? Em sintonia. Vocês não conseguem entrar em sintonia? Não dá. Não dá não, é? Não dá. Ah, paz do céu. Eu queria saber o que o senhor achou do exame. O que que eu achei? É. O que você sentiu? O que você sentiu? Doeu ou não doeu? Não. Você gritou? Não, não, não. Não, não, nada disso aí. Foi tudo bem. Foi tudo bem. A moça perguntava pra mim. Eu deitei lá naquele coisão assim. Aí depois me encapou e eu tudo assim. Encapou. Enviou no forno. O senhor não pode silenciar. É. Aí cruzei a mão assim, ó. Pode cruzar a mão na caída. E assim, ó. E fiz tudo o exame. Aqui. O senhor está sentindo alguma coisa? Ou eu posso perguntar, ou perguntou se o senhor está sentindo alguma coisa diferente? Eu falo, nada. A única coisa que foi aqui numa veia, uma espinicação um pouquinho. Só isso. E do mais foi tudo bem. Aleluia. Aquela coisa que pôs tudo aqui na barriga, aquela coisira tudo de fio, tudo de poder. Só que teve... Só que teve... O primeiro foi rápido. O segundo foi demorado. Foi, né? Foi. O segundo demorou pra mim sair de lá de beijo. E eu ali... É, o senhor não pode se mexer. É, o senhor não pode se mexer. Você fica lá verdezinha. Não pode se mexer. Você dá uma coceira em qualquer lugar. Você tem que aguentar o cara, hein? Tem que pôr aqui a mão na cabeça, assim, ó. Aqui, ó. Aqui, né? Eu, quando eu venho, eu fico aqui. E depois daquele troço lá, eu fico aqui no meu lado. E graças a Deus, não funcionava. Foi tudo bem. Também. E tudo bem, vô? Então? Então, já fico. Ó, Kai. Você vai se preparando? Tá bom. Tô preparado. Pra ver o dia que der certo. Que é, de hoje em diante, nós ia fazer as visitas na semana de Natal, também, né? Nos par dias. Então, até no domingo antes de Natal, nós temos essas visitas pra fazer. Já tá tudo escrito lá no... Não, não, não coisa ali, não tá? Tá. Lá que tá? É lá ou aqui? É lá. Não sabe ninguém. Então? Então, lá que nós já vamos ver aonde que vai, que hora que vai, mais ou menos, pelo deleitinho. Porque até antes do Natal, eu quero visitar todo esse povo que já mais está ali. Dá certo, não dá? Dá certo. Dá, vixe. Tá certo, vô. Então, vocês ajudam a marcar. Vamos supor, no sábado, no domingo, ah, escuta, vamos entrar no lugar assim, assim, assim. Vocês olham lá no... Nas visitas que tem que fazer. E aí, na PED vai. Claro que nós não precisa ir mais. Ah, no Zé Antônio não precisa ir mais, porque nós já fomos. Quer ir lá ver? Hã? Quer ir lá olhar os nomes lá ou não? Você quer olhar os nomes lá? Eu não sabe. O quê? Você quer ir lá olhar os nomes ou não? Quer ir lá olhar os nomes ou não? Acordar os nomes? O que é esses nomes? Quer ir lá olhar no quadro os nomes? Você quer ir lá olhar pra você lembrar ou não? Ah, eu não sei quem é esses nomes. Não, vô. No quadro, no quadro, tem que olhar os nomes. Nomes. Os nomes. Ah, é. Lá no quadro. Quer dar uma olhada lá? Então, mas no Zé Antônio nós já fomos, nós passei no outro dia. Já foi. Então já passou. Agora nós temos que vir começar de lá, assim, ó. Tem a Marina. O Luiz Cairo. O Maurício. O Bruno. Pedro. O Pedro. A Pedra. Aí depois o Sérgio Mazola. A Rosa Maria Patine. E vendo assim, vendo assim. Por diante, aqueles que dá certo. A gente pode até riscar de lá já. Ó, tá esquentando. Ah, já tomei. Tá esquentando. Tá esquentando. Mostrado? E aí, o que nós fazemos, precisa sempre olhar, aquelas pessoas que nós vamos, e o horário mais ou menos. Esse que é o problema. Tá bom. Beleza. Que nem na casa do Pedro, nós temos que ir lá durante o dia. E durante o dia ele tá lá, ele tá trabalhando. E depois do Pedro, quem que é? Depois do Pedro? É. A de Sil. Tem que ir lá na lousa, avô. De cabeça ela serve. Parece que é a de Sil. E depois de lá... Quem que é, meu Deus? Tem que olhar lá. Ah, a gente vê lá o que tá escrito lá, pra pegar e vir visitando. Até antes do Natal, eu quero... Eu quero visitar essas pessoas. Tá bom. Beleza. E ó, o tempo dá sossegado. Porque nós podemos sair um dia aí, ó. Um dia de tarde, nós visitamos os pardilhos. Depois outro dia, outros pardilhos. Pode. Pode. Então, eu quero que vocês também ajudem a ver o horário da pessoa, como nós vamos. Tá bom. Tá certo ou não? Tá certo. Tá certo. Escutou? Escutou? Tá certo. Isso aí, vovô.